Se vocês acreditarem a ser capazes de realizar esse sonho, ou não acredito que vocês são, porque muitas vezes os outros acreditam muito mais em vocês do que vocês mesmos. O nome do grupo foi sugerido como Impetuoso. Grupo de Estudo da Polícia Civil Impetuoso. Aí eu tive a curiosidade de pesquisar o que significava a palavra Inventuoso. Rapidez e Violento. Não me lembrei, mas não tem nada a ver com o que iremos fazer nesse grupo de estudo. Porque um grupo de estudo não pode ter a ansiedade de aprender com rapidez. Um grupo de estudo não pode ter a ideia de conquistar a sua aprovação com violência, e sim com tranquilidade. O grupo é impetuoso, porque iremos estudar com uma proposta de mudança da nossa vida. Por isso que eu falei que é um sonho. Porque vocês, ao sentarem nessa cadeira, duas vezes, para assistir a aula em grupo ou individual, vocês têm que estar lutando com o sonho. Se não acreditarem que esse sonho é possível, vocês não chegarão lá. O grupo de estudo é um grupo que demanda no mínimo de oito meses. Oito meses. Para que você tenha uma noção de ser um aluno novo. E ele, pelo menos, três anos. Pelo menos três anos. Professor, de onde você tirou essa informação? Estatística, história, depoimentos. Para que você possa estar pronto, você precisa de oito meses, pelo menos, de estudo. Tem muita gente que estuda assim que o edital é aberto. Não dá tempo, gente. É português, raciocinológico, informática, treco penal, administrativo, leis. Então, a quantidade de informação é muito grande, diferente do que nós estamos acostumados a tomar contato. Tem pessoas que estão na categoria de alunos novos, outros de alunos antigos. Beleza. O grupo de estudo vai proporcionar essa troca. Entre o novo e o antigo. Não é o curso de proteção que vai dar aprovação para vocês. É vocês que irão conquistar essa aprovação. Os encontros presenciais que temos aqui no curso, e temos aqui alunos de somente aos sábados. Máximo tem sete dias. Como você vai conseguir ser aprovado estudando de oito às dezenove horas? Dezoito horas. Algumas estão na turma regular durante a semana, três horas por semana. Dá para chegar lá? Claro. Dá para chegar lá. Vai depender da sua impetuosidade. Porém, se o objetivo é ser aprovado no concurso do seu sonho, isso é fundamental. O que é barato para o estudo é que você tem um norte. Você tem uma carreira em vista. Porque quando você começa a estudar para qualquer cargo como funcionário público, você se perde diante das matérias. Quando você tem uma carreira em vista policial, civil, beleza, mas rodoviário, federal, DPEM, tudo isso vai ser conquistado porque as matérias são similares. Tem o conteúdo da matéria básica, né? Português, informática, raciocínio lógico, e das matérias específicas. Então, essa rota que iremos trabalhar, que demanda tempo, que vai demandar paciência, nós atingiremos a realização dos nossos sonhos, atingiremos porque outros atingiram, fazendo dessa forma. Muita gente estuda há mais de quatro anos. Eu não passava. Por quê? Porque não foram organizadas. A organização é tudo no estudo, gente. Se não tiver organização, você vai ler, você vai estudar, e você não vai conseguir tirar aquilo tudo que você absorveu. A organização vai fazer com que o seu cérebro fique subdividido em matérias. E através de exercícios, simulados, você vai conseguir atingir o ponto para explodir o nome da prova. E detalhe, depois desse nego aqui, que alguns já chegaram, poucos já ultrapassaram, mas a proposta é começar de uma maneira diferente. Porque eu dou aula no curso de proteção há muitos anos, para a polícia civil, muitas turmas. E poucas vezes eu vi o aluno falar em plano de curso. Vi o aluno falar em organização. O aluno acha, no geral, que ele vem para o curso, assiste a aula, não falta, não chega atrasado, vai passar. Não é suficiente. A carga horária do curso, sem contar os atrasos que nós chegamos, o retorno do recreio, que também existe o atraso, a saída antes, na hora, devido à violência da nossa cidade, à localização. Então, se você for pegar e contar os minutos, quantos minutos virarão horas e dias no decorrer do tempo? Se você tiver um estudo organizado, e eu vou te ensinar a fazer isso aqui hoje, você vai verificar que o cara que estuda 15 minutos por dia, o cara é super atarefado, o cara que estuda 15 minutos por dia, e se ele estuda 15 minutos de forma organizada, fiel à quantidade de horas que ele vai ter no final do período. Muitos, eles pensam, ah, eu não vou começar, onde eu penso em estudar em hora cheia, né? Ah, não, eu vou estudar em casa, tá legal. Ah, são 9h25. Pô, não, quando for 10 horas, eu vou começar a estudar. Não, não, quando for 9h30, eu vou começar a estudar. 9h25, clica o cronômetro. 9h25. 9h26, clica o cronômetro. 9h26, estuda com o cronômetro. Telefone tocou? Pausa. Atene o telefone. O ideal é nem estar com o telefone do lado. É nem estar se distraindo. Por quê? Porque senão, nós não vamos realizar o nosso sonho. Estou olhando aqui para muitos rostos desconhecidos, outros desconhecidos, mas o principal grupo do estudo é que você tem que ser fraterno. Fraterno em amizade, fraterno em dedicação e fidelidade. vocês precisarão ser fiéis a vocês mesmos. Porque a aprovação depende somente de vocês mesmos. Eu não vim aqui falar de informática no início, porque é minha disciplina. Não, eu vim falar muito mais do que é estudar, do que é realizar um sonho. E o sonho que nós estamos almejando agora é o concurso público de investigador da polícia civil. Esse porque o edital está para ser aberto. Então, eu foquei, eu já gosto da carreira, eu tenho esse power para ser policial. Não me veja sentado em um cargo administrativo. Continuo um pouquinho, bling. Jogo, beleza. Não me veja sentado em um cargo administrativo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu me vejo como correndo atrás. Eu me vejo como investigando. Eu me vejo periciando. Eu me vejo analisando. Eu me vejo dessa maneira. Eu me vejo como um policial. E isso é lindo. Isso é sensacional. E eu, em nome do curso de progressão, vou estar falando que iremos ajudar vocês a realizar o sonho de vocês. Naquilo que for possível e o que não for imediatamente, vamos tentar criar recursos para tornar possível. Para isso, eu separei algumas ideias, eu separei algumas ideias para estar passando aqui, através desse projetor, para que as ideias não se percam. Está legal? Vamos lá. Motivo. Qual o motivo que existe para que você seja hoje um policial civil? Temos um amigo que irá falar aqui conosco hoje que ele já é policial civil. Ele é um policial civil. Eu não sou da carreira de policiamento. Já? Beleza, né? Então, entendemos agora com esse barulho que não devemos fazer. É um dia gritando o telefone, botando o Vibracal. Beleza? É o primeiro ponto para a realização dos nossos sonhos. Não tem como você estar focado. Eu tenho um tempo olhando o telefone. Não tem, porque o telefone distrai. Mas só o extrai quem olha. Entrou na sala de aula, aberta o telefone, coloca o Vibracal, e taca a bolsa. Fecha a bolsa. Se fosse uma entrevista de emprego, você não atenderia. Se fosse numa prova no DETRAN, você não atenderia. Por que vai atender no local que você está tomando conhecimento do estudo? Ah, mas não tem, ah, mas... São essas ações que retardam o nosso progresso. É o mais, é o se... Não. Se é a realização de um sonho, você tem que estar focado 100% nesse sonho. dedicado, porque muitos tentarão puxar você para baixo. Então, você tem que estar convencido de tal maneira, eu costumo falar com relação ao nome. Às vezes, eu faço uma pergunta para o aluno, ah, o que é isso aqui? Ah, acho que é aquilo. Acho que é isso. Até quando a pessoa tem certeza, ela fala, acho. Aí, quando eu pergunto, qual é o seu nome? Aí, a pessoa, Maria. Aí, eu falo, tem certeza? Tenho. Aposto a 100 reais? Aposto. A pessoa, vou falar que a Maria estando lúcida, não estando lúcida, cansada, agitada, qual é o seu nome? Maria, tem certeza? E essa certeza foi buscada? De tanto chamar ela de Maria, de tanto ela escrever que o nome era Maria, e assim tem que ser a nossa vida, com as nossas certezas. nada pode alterar as nossas certezas. Nada que vem de fora pode alterar o que você está dentro de você. Não tem sódio da carreira policial. E o motivo é que o concurso seleciona só os melhores. Só os melhores. Principalmente a polícia do Estado de Rio de Janeiro. a prova ela média para difícil. Se é média para difícil, só vai ser selecionado um dos melhores. Não vai ter na escola alguém bizonho. Vai ter alguém que passou em processos seletivos e enganatórios e está lá do seu lado. Porque a polícia civil de Rio de Janeiro é uma polícia exemplar, inclusive tecnologicamente, o Maicon reveria estar aqui para estar falando melhor sobre isso. Então, o principal motivo é que o concurso seleciona só os melhores. E só que você no domingo chuvoso está aqui, você já está com uma perspectiva de se tornar um desses melhores. E só depende de você. Só depende de você. Preocupação na formação. A formação para você se transformar em policial civil ela é preocupada com a excelência. Você, através de algum curso, é selecionado como os melhores e na escola, na sua formação, você é formado como o melhor. E nada mais intuísiasmante do que você estar participando de algo bom, de algo positivo, de algo que dê orgulho. Infelizmente, em Rio de Janeiro, esse orgulho não poderá ser externado para o público. Porque ser policial no Rio de Janeiro tem determinadas características. Mas o orgulho é de você dar uma qualidade de vida melhor para a sua família, para você, um bem-estar para os seus pais. Porque quando estamos bem, todos ao nosso redor também ficam melhores. Então, você poderá ser selecionado como o melhor na sua prova objetiva, na sua prova discursiva, você sabe que existirá uma preocupação na sua formação, você vai estar num local bacana, legal, lá, com a sua formação, poderá se encaixar em qualquer uma das oportunidades que a Polícia Civil tem. Sobre-enterminário, você vai ter um espaço para trabalhar lá com animais. Ah, eu gosto de agronomia, vai ter um espaço para você trabalhar junto à pronomia. Ah, não, eu gosto da cidade da metrópole, vai ter um espaço para você trabalhar junto à metrópole. Então, todos nós, além de pensarmos na carreira como policial, também temos o nosso sonho de trabalharmos em uma área do nosso interesse e do nosso gostar. E a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ela vai te dar essa oportunidade de você se encaixar naquilo que você gosta dentro da sua formação. as oportunidades desistirão. A Polícia Civil oferece também um plano de carreira. O cara vai poder crescer lá dentro. O cara, na medida do estudo, porque você lá vai entrar por meio do estudo e vai poder crescer através do estudo. Porque estudar é gostoso. Nós não gostamos de estudar porque as vitórias ainda não vieram. Muitos vão tomando paulada. Reprovação, 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 reprovação. O cara começa a ficar desmotivado e com o pulso público é o seguinte. 60% estudo, 40% motivação. se você não tiver motivado, você não continua estudando. Se você começar a tomar pau, não fiz a prova, não passei, fiz a prova, não passei, fiz a prova, não passei, você começa a ficar desmotivado, você começa a ficar duro. Os amigos começam a te colocar para baixo porque estudar é sair do meio social. Estudar é a irmã do que gosta. mas isso tudo é por um plano. A pessoa faz um regime para a saúde, não faz? Quem está de dieta, ele evita comer pizza. Concorda-se ou não? E pizza é sensacional. Quem é diabético, ele evita comer algo doce. Pone doce é maravilhoso. Só que o cara faz isso para se manter saudável. O cara tem que fazer uma dieta principalmente mental, comportamental para que atinja o estágio de se sentir tal motivado que nada o abalará. Acabou de passar as Olimpíadas e vimos aí os grandes atletas. E a mídia deu tanta cobertura na Paralimpíada. Atletas da superação. Não são os atletas que todos valorizam devido à sua excelência. A Paralimpíada é o excelente do deficiente. e a deficiência existe em nós enquanto não estamos sendo aprovados. Mas se os caras conseguem jogar bola na cadeira de roda, se os caras conseguem nadar sem perna, se os caras conseguem jogar futebol sem enxergar, eu consigo realizar meu sonho. Se o cara está em uma posição pior do que a minha e conseguiu realizar seu sonho em ser um vitorioso, ganhar a medalha de ouro, por que eu que sou exaltável, perfeito, com as minhas complexidades que todos nós temos problemas, uns aqui estão desempregados, tem tempo, outros aqui têm dívidas, pode estudar de graça pela internet, outros aqui não têm dívidas, pode então melhorar a qualidade de seu estudo, adquirindo melhores materiais, todos nós temos problemas. por isso, quando eu falo em um plano de curso, eu tenho que fazer um exame de autoconsciência para saber exatamente qual é o meu tempo útil, qual é o meu tempo fílido, aonde eu estou ocupado e aonde eu deveria estar livre, porque a sociedade, o meio, ele acaba me desenvolvendo e estão em sempre preocupados, não é isso? Até quando eu não sei fazer nada, estou ocupado. Então, a gente vai ter que mudar a nossa vida para ter uma outra percepção. No início, 60% de estudo qual é a motivação? Você vai precisar de motivação, você vai precisar de motivação. Para muitos aqui, essa prova, a prova da carreira da polícia, não é a primeira vez que é feita. Mas o cara que fez não passou de por experiência. Experiência em termos de prova, experiência na emoção, a emoção é fundamental por falar sobre emoção, experiência em marcar cartão resposta. Tem gente que faz uma boa prova e marca o cartão resposta amado. Por isso que eu quero implantar o sistema de simulados. Porque o simulado, se conseguirmos, a partir do momento que o edital estiver aberto, vai ter uma data. E aí, começaremos a quê? A estudar de trás para frente. Não, não entendi, professor? de trás para frente? Exatamente, de trás para frente. Porque você vai ter uma data, né? Vamos imaginar que seja 30 de novembro. Então, você vai pegar 30 de novembro, 10 de sete. 10 de sete. Você vai saber aonde nós estamos e o que eu preciso estudar, planejar até o dia 30 de novembro. 10 dias antes do que eu reservo. Exercícios. Só exercícios. Pegar o clima de fazer exercício. Aprender a ler rápido a questão. Aprender a raciocinar bem a questão. Porque tem muitas pessoas que perdem muito tempo fazendo uma questão às vezes que nem sabe. Eu falo isso nas salas de aula. O cara perde tempo analisando uma questão que não sabe e deixa de fazer uma questão que sabe ou faz correr uma questão que sabe e compromete toda a prova. Falta de treinamento de fazer prova. Então, quem já fez várias provas, ele tem uma experiência maior. Porque ele já sabe aonde levou. Ele já sabe se chegou atrasado ou que tem que sair mais cedo de casa. Ele já sabe que se perdeu no meio do caminho, ele tem que ir sem não com essa cidade. antes do dia da prova, ele tem que ir lá no local para saber se tem obra se tem obra fechada, para saber se é fecha de comunidade e se vai ter desvio. O cara vai ter que se planejar e subida planejamento que no nosso grupo iremos estar debatendo paulatina 10. Então, se eu tenho o edital aberto, eu vou ter um período só de exercícios. Antes, vamos tentar fazer pelo menos 10 simulados. 10 simulados. A partir da data do edital aberto. Com esses 10 simulados, nós iremos fazer a quantidade de questões que o edital já expresso será 80 a 100. Nós colocaremos as disciplinas correspondentes à sua prova. Você virá à quarta da manhã, fará o seu simulado e, a partir da tarde, só correção. Correção, tirar dúvida. Vamos criar um ranking para que você possa ter um nível de saber o que está acontecendo, como é que eu estou, porque, às vezes, o cara acha que está bom para caraca. No simulado, ele percebe que tem gente melhor que ele. E, às vezes, a pessoa está estudando e não tem parâmetro e acha que está ruim. Faz o simulado e percebe que está melhor de muitos. isso vai motivar a pessoa. Então, o simulado vai motivar quem errou bom a estudar mais. Quem acertou muito a manter o seu acerto. Quem errou tudo sabe que alguma coisa está errada. Eu vou ter que mudar meu programa, eu vou ter que mudar meu plano de curso. Então, no início, 60% estudo, 40% motivação. quando você estiver num ponto de bala, aí muda. Quando você começar a passar em todos os concursos, porque uma série de concursos virão nesse período, o plano de estudo, gente, um plano de estudo, ele deverá ser, por exemplo, cinco anos. Essa questão, essa em cinco anos, com uma faculdade, para muitos estão assustados. Eu não tinha essa ideia. Eu estou falando em futuro. Eu estou falando não somente de investigador, da polícia, porque vai chegar um ponto que você vai passar num concurso enquanto espera ser chamado, está fazendo outros. Você está no clima. Então, você vai fazer um concurso para o ensino médico. Polícia demora chamar para caraca. Faça a prova para o ensino superior também. Saiu polícia federal superior? Faça. PMF superior? Faça. Por quê? Se saiu bem, mete um tecnólogo qualquer aí, de dois anos e meio, perda o teu diploma que você só tem que apresentar no dia da classe. Então, você vai estar no ponto aonde 40% de estudo e 60% de motivação. quando você chegar a um ponto tal, você não vai mais se preocupar tanto com o estudo e muito mais em estar motivado para os concursos que estão surgindo. Abrir a ideia do que o Rio de Janeiro é maravilhoso é, mas tem concursos sensacionais para a polícia rodoviária, polícia federal, polícia civil de outros estados. Mesmo que você não tome posse, vá lá, faça a polícia civil em São Paulo, faça a polícia civil em Pará, faça a polícia civil em Mato Grosso, faça a polícia civil da onde surgir, treinar, faça a prova, a prova de qualificar. Ok sobre isso? Então, nós já temos essa ideia. Prazo, cinco anos, média, três anos, para começar no mínimo oito meses. Beleza, entendi sobre isso. Mas vamos lá. Professor, cinco anos é muito tempo? Já viu como é que a gente planeja a Olimpíada? É de quatro, quatro anos, Copa? É de quatro, quatro anos. Como estava terminando a Olimpíada, já estava falando Xujabão, não é isso? Olimpíada, não é Japão? Gente, passa muito rápido. E às vezes você passa e não pensa, nossa, é muito tempo quando você vê, passou esse tempo e você não vê nada. É o que tem acontecido ainda mais na época que estamos vivendo. Estamos vivendo numa época que hoje é domingo, eu já estou pensando o que eu vou fazer na quarta? Já estou pensando o que eu vou fazer na quinta? Na festa, sábado, você não pensa lá no seu dia, você já pensa para frente, e isso está fazendo com que os dias passem cada vez mais rápido. Vocês estão percebendo isso? O que os dias estão passando rápido? Mas dá porque a gente está pensando. Da mesma maneira que a gente está passando rápido para coisas que não temos o controle, poderíamos ter o controle do nosso estudo para quando você despertar, o tempo já passou, a gente planeja comprar um carro. E é assim que funciona. a pessoa que vai fazer na universidade a pós-graduação, ela estuda cinco anos. Eu separei aqui, ó. Um pouco eu falo do livro. O cara na faculdade, ó, faculdade cinco anos. Primeiro ano na faculdade. Amarradão, né? Caraca, fala para todo mundo que eu fui na faculdade, né? Entendeu? tranquilo, o pai, a mãe, a mulher, quem está na faculdade? Não, está na faculdade. Segundo ano, pô, a festa, né? Chopada, festa, azaração, o pessoal fica dando pinta de universitário, não é isso? Que o cara está na faculdade, quem está pinto, tá? Que faz faculdade. Não, mas sim o cara, o único cara que faz faculdade na família. Né? Todo mundo toca, o cara, o único cara, o único cara, né? Fulano, como vocês veem, seu primo? Também faz faculdade. Terceiro ano, você começa aquele pará. Caraca, acabou a festa. Começam a ficar sacal, segunda-feira, tu não vai, sexta-feira, tu não vai, ou tu vai na sexta, tu vai, já combina com os colegas bilinar. Nós temos uma faculdade do que do lado de Caxias, que é o retratador. Pra você ver como é que é a situação que foi aberto um pomo de comida e bebida pra sua faculdade. Quem é o maior público que tem que falar? Faculdade, a gente chega lá na faculdade, quer aí, beleza, Jó? Parabéns. Fala todo mundo, que todo mundo é estudante. Legal. No terceiro ano, você começa a preparação, você já investiu. Você não pode mais parar porque você investiu já há quatro anos. e aí você termina essa faculdade. Aí, no quinto ano, como é que é o quinto ano na faculdade, não é? Professor, lateraço. Pô, professor, tô precisando dessa nota aí, desse ponto aí. Tá tranquilo, vou te dar. Não dá falta. Professor, pô, professor, tô tudo arrumado, não dá falta não. Beleza, pode deixar que for. Não vai te dar falta. Você gasta uma grana. Gasta uma grana com o quê? Comissão de formatura, comemoração, você investe dinheiro pesado pra concluir tua faculdade. Acabou, o que vai fazer? Procurar emprego. Depois de cinco anos da relação, você vai procurar emprego na tua área. E é só você abrir o jornal e ver quanto tá ganhando uma pessoa com formação de nível superior. Você vai ver que estão pagando aí fora pessoas com um nível de conhecimento A ou B, que depende até da própria faculdade, e tá pagando de quinhentos reais, dois mil reais. E o sonho que estamos implantando pra que vocês realizem é pra ganhar dez mil, pra ganhar, começar ganhando cinco mil, sete mil reais. Então, esse sonho é viável. Você vai usar a mesma qualidade e a mesma quantidade de tempo pra sair já ganhando na faculdade. Você sai já devendo. A pessoa sai da faculdade devendo. Então, é possível fazer esse plano durante esse período é basta acreditar. Basta acreditar. Isso é possível pra todo mundo. se foi possível pra muitos, é possível pra você. Pra isso, você precisa da motivação. E essa motivação vem a ser encontrada através do quê? Deixa eu voltar aqui no outro que eu falava. Estudar até passar. Ter um foco, um norte. A motivação é esse norte. você precisa chegar nesse norte. Você precisa chegar à sua aprovação. Como é que você vai chegar à sua aprovação? O que você precisa pra chegar à sua aprovação? Quais são as ruas? Quais são as vias? O estudo. Isso é tão bonito de falar e melhor ainda de escutar. Porque, olha só, a esperança que dá em nossos corações quando fala que eu posso melhorar de vida através do estudo. Muitos pensam em melhorar de vida através do tráfico, através da marginalidade. Nós estamos aqui reunidos no domingo falando que queremos melhorar de vida através do estudo. Investir no estudo. E estudo não é um estudo limitado, um estudo sem um fim. É um estudo que o fim é passar. E depois que eu aprender a passar, eu não quero mais parar de passar. Se você observar, muitos que já passaram em concurso, você já ouviu os depois de quem achou na internet? Fulano passou em 12 concursos, cicrano passou em 10 concursos, peltrano. O cara não fez uma prova, passou em 10 concursos e ficou ali. Por quê? Está tudo no sangue, já está no sangue. O direito administrativo, o direito penal, constitucional, aí você pega, abre a rola dirigida, vê tanto concurso que precisa disso e o pessoal não está preparado por quê? Não foram focados, não se organizaram, não tiveram meta, não tiveram norte. Essa é a diferença de um curso de qualidade com alunos com qualidade. É dar essa estabilidade emocional, intelectual, para que você se mantenha estudando e o grupo de estudo vai poder ajudar o outro. O fulano não vê. O fulano não liga para ele. O fulano está desanimado. Já vamos para a casa dele, tem uma música da Coca-Cola contigo, que era muito interessante. O grupo de amigos iam sair e aí um deles ficou doente. E aí todo o pessoal lhe falou, vamos sair e tal. E o cara falou, não, não, não sei não, estou doente. Tá, beleza, beleza, vamos vocês. Daqui a pouco, acompanhando a casa dele toca. Quem era? O grupo de amigos levaram pizza e Coca-Cola, que era a música da Coca-Cola, para a casa dele. Tem que ser assim o grupo de estudo. Se um não está podendo, os outros se unem. Porque amanhã você vai estar sendo ajudado. O grupo de estudo, aqui, nesse momento, é para existir compartilhamento. Na hora da prova, fora, é individual. Mas agora, é coletivo. Deu para entender isso, assim ou não? Sim.